Galera, antes de começar o vídeo, bota logo o dedo nesse like, beleza? Clique já em se inscrever e ative as suas notificações pra não perder mais nenhum vídeo novo. Tamo junto, galera! Gangue Mercenária na área! Rapaziada, a meta de likes pra esse vídeo é de mil likes, então mete o dedo no like pra fortalecer, que é muitíssimo importante, mano. Se tranquilo, conto com o apoio de vocês. Quer saber o que a gangue mercenária tá ouvindo, mano? Então segue a nossa playlist no Spotify, beleza? Vários estilos musicais baseados no gosto pessoal de cada membro da gangue, beleza, mano? O link vai tá aí na descrição. Fala, mercenários! Beleza, mano? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um episódio aqui da nossa série de clássicos do Play 2, mano. E tamo aqui hoje com um classicão. Mano, marcou muitas pessoas, mano. Tenho certeza disso, marca até hoje, que faz sucesso até hoje. Inclusive é o preferido de muitos, de muitos de vocês aí, mano, Resident Evil 4, mano. E logo no começo do vídeo já peço pra você deixar aquele like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho aí pra sempre que tiver um vídeo novo chegar um notificado só pra você, beleza? Lembrando que sempre que o canal da gangue mercenária e dos parceiros vai estar na descrição, então se inscreve lá pra fortalecer que é importante, beleza? Então só vamo, manos. Vamo aqui no normal. Resident Evil 4 Esqueci que tá dublado. 1998 Eu nunca vou esquecer. Nesse ano ocorreram terríveis assassinatos nas montanhas Arklan. Logo depois, a causa foi descoberta e o mundo inteiro tomou conhecimento das armas conduzidas pela empresa farmacêutica internacional Umbrella. O vírus brotou em uma pequena cidade nas montanhas, Rackham City. Foi um golpe devastador que deu fim à pacífica cidade, graças à fundação. Sem mais alternativas, o presidente dos Estados Unidos ordenou um plano de contingência. Esterilizar Rackham City. Por causa do terror causado à população, o governo americano decidiu decretar a suspensão das atividades da Umbrella. E mais tarde, suas ações caíram. E graças a esses motivos, a Umbrella estava acabada. Mano, isso aqui é dublado por fãs, mano. Você acredita? Seis anos depois. Olha a perfeição dos caras, velho. Eu fui treinado por uma agência secreta seguindo as ordens diretas do presidente. No meu novo cargo, sou encarregado de proteger a família do presidente. Você, quem é de verdade? Por que não nos diz? Você está muito longe de casa, companheiro. Quem é minha simpatia? Acho que esse é um jeito estranho de quebrar o gelo. De qualquer maneira, você sabe por que estou aqui. Minha missão é resgatar a filha desaparecida do presidente. Como é? Você está indo sozinho? Eu duvido que vocês vieram até aqui para a gente cantar cumbayá juntinhos em volta de uma fogueira. Pensando bem, vai que vocês vieram. Ha! Ah, você é bem maluco, americano. Isso é uma ordem direta do presidente. E não vai ser nenhum pequenino. Eu só estou brincando, cara. Justo quando eu ia me encarregar de proteger a filha do presidente, a sequestraram. Essa é a única razão por eu estar nesta zona rural da Europa. Segundo a inteligência, dados fiéis indicam que uma garota parecida foi vista pelos arredores. Pelo visto, ela foi retida por um grupo ainda não identificado. Quem diria que meu primeiro dia de trabalho seria uma missão de resgate? Ah, que frio! Estou congelando! Deve ser minha imaginação. Desculpa, porco, la demora. Deve ser minha imaginação. Tchau, tchau. Lá na frente está a vila. Tá legal, pessoal. Eu vou dar uma olhada. Ficaremos aqui no carro. Eu não quero pagar nenhum ticket de estacionamento. Ah, sim. Multas. Boa sorte. Meu Deus, de onde é que vieram esses caras, hein? Tu falou alguma coisa? Leon, espero que possa me escutar. Sou Ingrid Hennigan, seu contato nessa missão. Alto e claro. Sabia que você é mais jovem do que eu esperava? O nome do objetivo é Ashley Graham, não é? Exatamente. É a filha do presidente. Portanto, comporte-se, Leon. Seja lá quem for, vai se arrepender muito de ter raptado a Ashley. Tentarei conseguir mais informações sobre esse grupo. Ótimo. A gente se fala. Até mais. Ih, começou. Eita, pô. Não tô lembrando muito bem os controles aqui, não, hein? Onde é que corre mesmo? Ou não tem como correr ainda? É, aqui no bolinha. Verificar. Com licença, senhor. Eu gostaria de saber se o senhor reconhece a garota dessa porta. Que caralho estás haciendo aqui? Larga-te, cabrón. Bom, desculpe-me, comandante. Não, desculpe-me, comandante. Não, desculpe-me, comandante. Não, desculpe-me, comandante. Merda! Como estão as coisas? Fui atacado por um nativo. Infelizmente, eu tive que matá-lo. Eles estão cercando esse lugar. Saia daí e vá para a cidade. Faça o que for necessário para completar o objetivo. Entendido. Mano, logo para esse aqui eu já estou quase morrendo. Vou pegar essa munição aqui. Ah, tem um terceiro, tem um terceiro. Só para dar uma afastada nele, porque eu estou ruim de mira. Rapaz do céu. Rapaz do céu. Vamos salvar aqui de bicho. Salvar o titio aqui, né mano? Que é de lei. Galera, eu vou fechando o vídeo por aqui. Beleza? Para que o apareceu fortaleceu, tranquilo. Espero que vocês tenham gostado aí. Como vocês sabem, a nossa série aqui de Play 2 é só para relembrar mesmo os clássicos do Play 2. E eu não me aprofundo tanto assim no jogo, né? Tranquilo? Então espero que vocês tenham curtido aí. Eita. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E ativa o sininho para sempre que tivermos de novo chegar uma notificação para você, beleza? Lembrando de sempre que o canal da gangue mercenária e dos parceiros vai estar na descrição. Então se inscreve lá para fortalecer que é muito importante, beleza? Eu vou ficando por aqui. Valeu. Falou e... Até mais. Até mais.